Agora, nesse vídeo do Magic Price, a ferramenta completa para você que negocia medicamentos, vou demonstrar as informações tributárias. Sempre que você for cadastrar um produto no cliente, nunca mais você vai ter que ficar ligando para a indústria, pedindo informações, você vai ver como é simples com o Magic Price, uma informação sempre atualizada para você. Você clicou aqui, informações tributárias para cadastro de produtos, você vai entrar nessa base. Aqui você pode selecionar o produto que você está negociando, produto 1, produto 2, produto 3. Na hora que você seleciona isso daqui, já aparece tudo para você, EAN, NCM, SESTE, todas as informações dos seus produtos, além dos preços fábrica e preço máximo consumidor nas revistas, fábrica e preço máximo, tudo de forma simples. Além disso, as informações tributárias. Eu estou em São Paulo, cadastrando em São Paulo. Seleciona aqui, você vai ter já o preço fábrico de São Paulo, a alíquota de São Paulo, a regra que é a trava, o MVA, o percentual da trava. Giovana, eu estou no Rio de Janeiro, já trago aqui com alíquota de 20, o MVA, o redutor de PMC, tudo. Estou em Minas, já traz o MVA para você. Ah, Giovana, mas se eu estiver no Paraná, não apareceu o Paraná aqui para mim. Basta você vir aqui, Paraná, olha aqui, já apareceu o redutor do seu produto aqui. Tudo de forma simples, didática e prática. Só selecionar o seu estado e pronto. Você pode deixar os três principais estados que você usa e depois, fora isso, você tem todas as informações aqui. Isso é realmente fantástico. Nunca mais você vai precisar de travar o seu cadastro. Seu cadastro vai estar simples, didático, prático e rápido e confiável, que é mais importante para você. Então, isso aqui é o Magic Price. Informações tributárias de cálculo e matemática tributária. Tudo de forma prática para você. Um grande abraço. Tchau, tchau.